Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, mas chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, mas chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que me envio Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, mas chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, mas chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que me envio Vá em curto papo Vá em curto papo Deixa essa cerimônia de lado Você tá rodeando demais Pra chegar no mesmo resultado Você vai bater daqui E eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e você vai gostar Você vai tirar minha roupa Eu não vou recusar O sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu sofro 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 Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Bebendo e sofrendo Essa nem o marcapasso acompanha Vem com o novinho da Serencha no 2.0 Você vai bater aqui Eu vou deixar entrar Eu vou abrir um vinho e você vai gostar Você vai tirar minha roupa Eu não vou recusar O sofrimento nessa vida Que dá pra adiar Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sai menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Deixa que amanhã eu sofro Arranca o suor da minha pele Que amanhã sem menos uma gota do meu olho Deixa que amanhã eu choro Em nome da Som Music Digital Tiago Ribeiro Bebendo e sofrendo Vai segurando Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Você eu já não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais, eu sei Mas me prendo ou me veja ir embora Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olhe na cara Seja franco comigo Enquanto tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me deu só mais um tempo Você me diz Um completo idiota Raiz Não vou ter mais calma Isso é loucura Vou sentir falta Mas cura Alô meu parceiro Hulk da mídia Pedro Graves Felipe Atualizações Torre GF Torre da Mídia Estouro no efeito Deixa aí Deixa aí Que pra mim tá difícil ver Eu e você Não pode ser Não consigo querer Quem me quer e quer outro alguém Me perdi Esses dias até chorei Tô sensível demais, eu sei Mas me escolha ou me veja ir embora Desistar de nós Só não por mensagem de voz Me olhe na cara Seja franco comigo Enquanto tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me deu só mais um tempo Você me diz Um completo idiota Raiz Não vou sentir calma Isso é loucura Você te falta Mas cura Estar de nós Só não por mensagem de voz Me olhe na cara Seja franco comigo Enquanto tô contigo Ela tá te esperando lá fora Me deu só mais um tempo Você me diz Um completo idiota Raiz Não vou sentir calma Isso é loucura Vou sentir falta Mas cura Só eu me deixei Outro La sua Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Passada de batom Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair, feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando Me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Queria ser o cego nessa da boate pra falar Ingresso esgotado, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando e me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecendo a bebida das amigas da bolsa E me ligar falando e me buscar Te amo Me perdoa, você de namorado, moça? E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá jodiando de mim Tá jodiando de mim E os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Bebendo em sua frente Empurra o novinho da seresta aí E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá jodiando de mim Os sinais no nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu já não sei o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Ele nunca te amou Não merece sua deprê Relaxa eu vou te levar pro rolê Vou botar um crof de que eu tô passando aí Aquele moleque não te merecia Bloqueia de tudo Exclui da sua vida Aproveita a noite até virar dia Não volta pra ele Dá volta por cima Pode ficar louca Namora bastante Chega em casa 6 Pode tudo menos Volta com o ex Pode tudo menos Volta com o ex Pode ficar louca Namora bastante Chega em casa 6 Pode tudo menos Volta com o ex Pode tudo menos Pode tudo menos Volta com o ex Ele nunca te amou Não merece sua deprê Não merece sua deprê Relaxa eu vou te levar pro rolê Não volta pra ele Não merece sua deprê Não merece sua deprê Não fosse seu deprê Não merece sua deprê Pode tudo menos votar com reis Pode tudo menos votar com reis Espero que eu não esteja te atrapalhando Você deve estar jantando com Deus Trocando ideia com um anjo Tô deitada em um travesseiro de algodão Aquele esguia vem te ver pelas janelas do avião Amor, tá aí? Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal, tá aí? Diz que quer me ver feliz Não é que acabou o amor que eu sinto por você É que eu preciso reviver mais calma Nosso feliz para sempre vai acontecer Desculpa que tá fraco o sinal da oração Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal, tá aí? Diz que quer me ver feliz Será que é pecado eu amar de novo? Será que essa chuva é água do seu choro? Tira essa culpa de mim Manda um sinal, tá aí? Diz que quer me ver feliz Não é que acabou o amor que eu sinto por você É que eu preciso reviver mais calma Nosso feliz para sempre vai acontecer Em nome da Som Music Digital Tiago Ribeiro Bebendo e sofrendo Vai segurando Vai segurando Desde quando a gente terminou Ela não namorou mais O que será, né? Lembrou que prometi Que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou Um corpo de falha do meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Alô meus parceiros Neguinho do céu Diogo Parenão Gabriel Cedês Júnior Atualizações Estoura o novinho aí Eu tô Um pouco de falha do meu karatê Com imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Tava tudo tão lindo Tava tudo tão massa O que aconteceu Que esfriou do nada O que passou na sua cabeça Não deu pra entender Juras de amor entre eu e você Se não merece nada do que eu te dei É melhor voltar a sofrer com seu ex Sai da minha vida de vez Sai da minha vida de vez Vai, vai correr atrás De quem não te deu valor Esquece do meu amor Vai, vai correr atrás De quem não te deu valor De quem não te deu valor Esquece do meu amor Você só aprende com a dor Você só aprende com a dor Tiago Ribeiro E todas as plataformas Já pra não ter como fugir da sofrência Vem com o novinho da Serestra O que passou na sua cabeça O que passou na sua cabeça Não deu pra entender Juras de amor entre eu e você Você não merece nada do que eu te dei É melhor voltar a sofrer com seu ex Sai da minha vida de vez Vai, vai correr atrás De quem não te deu valor Esquece do meu amor Vai, vai correr atrás De quem não te deu valor Esquece do meu amor Você só aprende com a dor Você só aprende com a dor Em nome da Som Music Digital Tiago Ribeiro Bebendo e sofrendo Vai, vai segurar O que somos? Diz pra mim O que somos? Fala pra mim o que pensa de nós, amor Fala pra mim que sou teu e sou único Tipo droga, você me viciou Cara na cara, no pele, na pele Corpos entrando Você tão sexy Te agradecendo por te deixar leve Que nada, amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Juntou até fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Classique da mídia Cara na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na pele Fala com mãe O que você menos? Então, gente Fala pra mim o que pensa de PBS Fogo e gasolina, tu gostou da pegada de cria Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o olho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu tenho de boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça tão nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me perco pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu tenho de boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me perco pensando em você Outros cheiros pra te esquecer Outros cheiros pra te esquecer